A festa mais animada do país está de volta e é claro que eu tô falando do carnaval. Durante os próximos dias, o Brasil inteiro estará reunido para curtir e celebrar diversas manifestações culturais presentes no país. Que tal aproveitar tudo isso de forma consciente? Só na cidade de São Paulo, a estimativa é que mais de 15 milhões de pessoas estejam presentes nos blocos e comemorações. Imagina o quanto de lixo e poluição será gerado. Pensando nisso, várias capitais e cidades do país estão de olho na sustentabilidade. Olha só. Salvador será responsável pelo Carnaval Carbono Zero, que irá detectar as principais fontes emissoras dos gases de efeito estufa do carnaval na cidade e irá servir como base para a criação de um plano de ação para evitar essas emissões nos próximos anos. E a Cidade Maravilhosa também está pensando na redução da emissão desses gases e irá plantar mudas no Parque Lage para a compensação de carbono. Além disso, também será feita a coleta de resíduos orgânicos em alguns blocos para uso em compostagem. E a sua cidade está com iniciativas sustentáveis para o Carnaval de 2024? Conta aqui pra gente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vem. 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 Obrigado.